Mais uma vez Entrega minha namorada Essa carta fala sobre a minha vida O quanto estou sofrendo por ti, querida Essa carta vai dizer a ela O quanto estou sofrendo Sentindo a falta do seu amor Eu venho trazendo flores Perfumada pra ela Ela me espera na janela Para brindar a volta Da nossa felicidade Eu quero lhe dar uma taça dos meus prantos Eu quero mostrar que o nosso encontro É o encontro da felicidade Tudo que ela pediu Eu dei a ela Doce amor e guarida Ela só me fez Ingratidão Não é isso que a gente ganha Não é isso que a gente espera Eu me entrego Coração 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 Tu és mais um sofredor Você é muito querido Mas vive sempre ferido Nesse peito apaixonado Oh coração apaixonado Mais uma vez Eu vou pedir Oh meus amigo e camarada Por favor Por favor Leve esse bilhete Entrega minha namorada Essa carta Fala sobre a minha vida O quanto estou sofrendo Por ti querida Essa carta Essa carta vai dizer a ela O quanto estou sofrendo O quanto estou sofrendo Sentindo a falta do seu amor Eu venho trazendo flores Perfumadas a ela Ela me espera Ela me espera na janela Para brindar a volta Da nossa felicidade Eu quero lhe dar uma taça Eu quero mostrar Que o nosso encontro É o encontro da felicidade Tudo que ela pediu Eu dei a ela Doce amor e guarida Ela só me fez Ingratidão Não é isso que a gente ganha Não é isso que a gente espera Quando entrego um coração 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 Tu és mais um sofredor Você é muito querido Mas vive sempre ferido Nesse peito apaixonado Coração apaixonado Coração 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 Coração